Bem-vindos a Camelote. Semana passada eu não postei nenhum vídeo, minha família tá aqui em casa essa semana e com isso meus pais vieram pra cá e minha irmã aproveita pra deixar minha sobrinha aqui, então eu tava curtindo eles e além disso também foi quando voltaram as aulas, eu sou professor, então juntou tudo, eu não tive disposição e nem vontade de fazer vídeo semana passada, vocês me desculpem. E no vídeo de hoje eu vou fazer algumas erratas de vídeos onde eu falei alguma coisa errada ou cometi algum erro. Pra começar eu vou falar do vídeo de Dungeons & Dragons, a estratégia, onde eu falo que você anda com os personagens e você não explora, você espera passar a rodada até voltar na rodada do guerreiro ou da ranger pra você explorar só que eu não sabia dessa regra, eu li no livro de regras, porém não tava na seção da fase de exploração tava assim na fase de vilão onde explica, se você não tiver explorado na sua próxima fase de vilão você é obrigado a comprar uma carta de encontro, o que deixa o jogo muito mais equilibrado senão ele tava ficando muito mais fácil, fica muito melhor jogar com essa regra então os próximos gameplays eu também vou refazer o vídeo de estratégia porque muda tudo com essa regra. Obrigado pelas pessoas que comentaram no vídeo corrigindo isso daí. O próximo vídeo foi no vídeo de combos das cartas de Eternal Masters no combo do Dragão Engole Mundos, falo para usar Artista de Sangue porém a habilidade de Artista de Sangue requer que uma criatura morra para que o jogador-alvo perca um de vida e você ganhe um de vida ok, a habilidade do Dragão Engole Mundos faz com que a criatura seja removida, exilada o Keldon Marauders, a habilidade é quando ele entra no campo de batalha então aí tudo bem, o combo funciona mas o Artista de Sangue, nenhuma criatura está morrendo pra ativar a habilidade dele então o combo não funciona a terceira errata que eu vou trazer aqui pra vocês é do Game of Thrones, o board game quando eu estou explicando as regras eu dou um exemplo de você usar a ação pilhagem numa marcha você não pode usar pilhagem em marcha você não pode anular a marcha dos seus inimigos eu sempre joguei errado eu acho que eu pulei essa regra, não me atrelei a ela, não percebi ela mas eu sempre joguei errado e no final do jogo se você anular a marcha acaba ficando um negócio bem chato, bem monótono porque todo mundo vai estar fazendo fronteira e você vai ficar anulando a marcha de todo mundo e ninguém joga então o jogo ficou muito melhor pra mim e logo vai ter gameplay também pra vocês de Game of Thrones, o board game beleza? Então é um vídeo curto por hoje espero que vocês tenham gostado sexta-feira tem vídeo de novo vai ser de Magic então até a próxima valeu no, no second thoughts let's not go to Camelot it is a silly place right 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 Obrigado.